Música Olá, tem início neste momento o Primeira Região na TV. Acompanhe agora nossas dicas e informações. Música Dia 26 de julho, a Desembargadora Federal Maria Isabel Galotti foi nomeada pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva para exercer o cargo de ministro do STJ em vaga decorrente da aposentadoria do ministro Fernando Gonçalves. O presidente Olindo Menezes e o vice-presidente Amilcar Machado visitaram oficialmente no dia 22 de julho as obras da nova sede do TRF. O presidente considerou a visita importante por ver de perto o que está sendo feito e também o que é preciso fazer para agilizar os trabalhos. No dia 19 de julho, o presidente Olindo Menezes assinou a portaria Prezi Senag 277, determinando que o servidor que se deslocar de sua sede em equipe de trabalho receberá diária equivalente ao maior valor pago entre os demais membros da equipe. Pelo documento, a equipe de trabalho é aquela designada por ato do presidente, do corregedor-geral ou do diretor-geral para missões institucionais. A portaria Prezi Senag 262, assinada em 8 de julho pelo presidente do tribunal, determina que os servidores de toda a primeira região somente poderão ser cedidos para ocupar cargos em comissão ou função comissionada de direção e assessoramento. A portaria observa o disposto em resoluções do CNJ e do CJF. Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro usa a tecnologia e reúne a primeira região sem custos adicionais. Eles podem ver, ouvir, opinar, sugerir. Tudo isso sem precisar se deslocar. Com a tecnologia não há distância e a Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro utiliza bem esse recurso. Neste momento, todas as seccionais da primeira região estão reunidas online aqui na capital federal. E os objetivos dessa videoconferência são muitos, como por exemplo, permitir o aprimoramento do sistema de controle e execução orçamentária CEL, coletar dados e melhorar a criação de canais de intercâmbio com os usuários. A partir do momento que foi criado o sistema de controle da execução orçamentária e verificamos que o sistema começou a evoluir, a crescer e houve essa necessidade de haver uma comunicação, um contato mais direto com as seccionais. Em razão das dificuldades de concentrar todas as seccionais em um só ponto, resolvemos partir para a videoconferência. O balanço da iniciativa é positivo. Já tivemos um retorno muito bom, que foi a melhoria do sistema, as cenais dúvidas existentes e a boa aceitação também do sistema. Quem participa confirma. Sem a ajuda da videoconferência, essa interação seria impossível. A reunião é muito boa, é válida para a gente interagir, para a gente trocar opiniões, trocar informações, dar sugestões, ouvir também, para procurar melhorar a otimização do sistema. A gente ouve outras seccionais, tem já a resposta de muitos questionamentos, à medida que a reunião avança, a gente tem respostas e questionamentos nossos, e é muito esclarecedor, e esse contato é muito avançado, porque há tempos atrás, fazer uma reunião dessa, com esse teor, com essa quantidade de pessoas juntas, demandaria-se um esforço enorme, diária, diária, e hoje a gente está aqui junto, falando, se encontrando, assim, na maior excelência da tecnologia. Olá, colegas, aproveito a oportunidade para agradecer a participação de vocês no programa. Continue enviando e-mails para Pergunte ao Presidente, arroba trf1.jus.br Hoje temos duas perguntas do servidor Alcione Borges Ferreira Júnior, da subseção de Aparecida de Goiânia. Primeiro, ele pergunta se, por ocasião da instalação das novas varas, será readequado o quadro de servidores das subseções. E depois, ele questiona se, nas subseções, onde foram instalados o juizado adjunto, serão criados novos cargos. Essa questão dos cargos, a gente tem que repetir sempre para os servidores. O tribunal não pode criar cargos efetivos. É preciso que o Congresso Nacional o faça. Então, um remanejamento para atender a todas as subseções, propiciando a elas uma força de trabalho numerosa, e isso pressupõe a criação de cargos por lei. Além disso, na administração pública, nós não temos aquela mobilidade que tem uma empresa privada de remanejar dentro do mesmo órgão os servidores para que eles possam emprestar sua força de serviço em setores mais carentes. Na justiça, isso não ocorre. Os servidores são lotados em varas, por número determinado, e cada vara tem um serviço muito grande. E a gente não tem essa mobilidade, como a gente gostaria, de quem sabe tirar um servidor de uma vara, que tenha um serviço mais aliviado, colocá-lo em uma onde o serviço é mais exigente. Mas, esta ideia de dotar as subseções de um número cada vez maior de servidores, ela é uma ideia que depende de base legal, ou melhor, de reserva legal, como se diz. É preciso que uma lei crie os cargos. Recentemente, foi editada uma lei, criando 230 varas federais e milhares e milhares de cargos para o Brasil inteiro. E esses cargos, de certo modo, vão sofrer uma redução em termos de vara, porque 10% desses cargos, a própria lei determinou que fossem destinados às turmas recursais. Isso quer dizer que não se vai colocar nas novas varas o mesmo número de servidores que hoje têm as varas já existentes, porque a lei já nos deu um quantitativo aquém da nossa necessidade. Mais uma vez, obrigado ao presidente e a todos que nos assistem. Continuem participando. Confira agora a agenda da primeira região. O presidente Olindo Menezes vai participar, no dia 6 de agosto, da transmissão das funções de diretor do foro da seccional do Mato Grosso ao juiz federal José Pires da Cunha. Foram prorrogadas até 30 de agosto as inscrições para a 10ª Mostra Nacional de Trabalhos de Qualidade do Poder Judiciário. Mais informações pelo telefone 61-3043-3744. A Unicorp vai promover o curso online Aprender com a Educação à Distância no TRF na página de EAD do TRF. As inscrições estão abertas de 30 de julho a 5 de agosto. E o curso acontece no período de 9 a 23 de agosto. Mais informações pelo e-mail dire.cuni.trf1.juiz.br O programa desta semana fica por aqui. Continue nos assistindo e participando. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri